O criminoso de guerra nazi mais procurado do mundo foi localizado na Hungria. Laszlo Satari, atualmente com 97 anos, foi considerado culpado de enviar 15.700 judeus para o campo de extermínio de Auschwitz na primavera de 1944. O criminoso de guerra foi fotografado pelo jornal britânico Sun a viver tranquilamente em Budapeste, a capital da Hungria. Laszlo Satari serviu como comandante da polícia da cidade de Kozice e era descrito como um homem sádico. No final da guerra, o criminoso desapareceu e foi condenado à revelia em 1948 à pena de morte. Até 1997 viveu sob uma falsa identidade no Canadá. Depois de descoberto, regressou à clandestinidade.